parda de um policial e depois foi roubar um estabelecimento. Onde aconteceu isso aí? Aqui em Maringá. E o repórter Eduardo Leandro conta essa história pra gente. Vamos ver. Em Maringá, um homem usando uma farda da Polícia Militar do Paraná furtou um estabelecimento comercial. Segundo informações, a farda usada no crime seria de um familiar do acusado. Ele teria furtado a vestimenta do policial. Nas imagens é possível ver o homem no comércio. Ele usa um cap, um adereço que não é mais utilizado pela Polícia Militar, o que demonstra que a farda seria antiga. Repare também que ele tenta disfarçar enquanto está no estabelecimento, até o momento em que as câmeras flagram a ação já no interior da lanchonete. O homem de 34 anos foi preso por uma equipe da Polícia Militar. O acusado estava com um corte na cabeça, o que o levou primeiramente ao Hospital Universitário de Maringá para receber os cuidados necessários. E, posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Com o suspeito, os policiais encontraram alguns objetos roubados da lanchonete e uma quantia em dinheiro. Fico imaginando aqui, ó, para o cara ser larápio, não tem idade, né? Não tem idade, não tem idade. Ah, o cara é um molecão, viciado e tal, não tem 15, 16 anos, ele rouba e tal, não sei o quê. O cara, depois, ele veio, rapaz. Ele tinha um sonho de ser polícia. Aí ele falou, vou ser polícia. Aí arrumou uma farda, ele roubou de quem? De um familiar dele. O cara tinha a farda, ele foi lá e deu um gatuneixo na farda. Olha lá, ó. Aí ele pegou e falou, não, agora eu sou polícia. Mas quem falou que, pelo fato de ele ser polícia, dá o direito dele de roubar o que é dos outros? Ah, tá de brincadeira. Ele botou esse cap aí que nem usa mais. Muitos anos que isso foi abolido da Polícia Militar. E aí aparece na imagem, e a gente tem que dizer a todo momento, que não trata-se de um policial. Isso aí é um cidadão que roubou a farda de um parente para poder ir lá roubar o carrinho de cachorro quente. Mas ele queria ir falhado. É cada coisa, né? O tal do trouxa raleia, mas não acaba mesmo, né? E vai servir lanche agora lá na cadeia? Ah, para com isso. Tem umas coisas que ele não consegue entender, né? É, amor de Deus. Coisa que o Eduardo Leandro acha por aí. Vamos.